Gente do céu, olha qual é a coisa mais linda. Apareceu aqui em casa um filhotinho de tamanduá. Ai, meu Deus, ele é muito lindo. Quando eles estão no chão, eles abraçam a gente e não soltam mais. Olha, ainda bem que ele subiu aqui, senão o cachorro ia pegar. Olha o rabo dele. Onde ele vai? Esse maluco vai quebrar. Olha, que lindo. Eu vou deixar ele ir para ir embora, bem longe dos cachorros. Valeu, pessoal.